Salve meus amigos, um abençoado dia aí para todos nós, né? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Pessoal, nessa época do ano, aqui na minha região é bem quente, e a tendência é entrar bastantes ventiladores aqui mesmo na oficina. Para esse vídeo de hoje, eu estou com esse ventilador aqui que o cliente deixou ele aqui para mim, ele é um ventilador de parede de 60 cm da marca Ventisol. Vou estar compartilhando com vocês aqui a manutenção dele, o cliente deixou ele aqui para mim, aonde você alimenta a entrada dele aqui, que é só dois fios, esse ventilador é aquele zoom que é funcionado por dimmer ou controle potenciômetro, você alimenta e ele não dá nem um sinal, está totalmente morto, o motor não vibra, não faz nada. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês aí a estar analisando esse tipo de defeito, vou ensinar vocês a verificar se é o fusível dele que está queimado sem precisar desmontar o fechamento de fio ali, e se caso for o fusível que estiver queimado, vou ensinar vocês a adaptar um fusível sem precisar correr o risco de fuçar ali no fechamento de fio e rebentar tudo aquelas fiações ali que são bem frágil. Então, fica comigo aí até o final, aproveita bastante aí o vídeo, só não se esqueça aí se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações logo do lado e deixa marcado a opção todos aí para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal, e já vai logo abaixo aí, já deixa aquele like, aquele joinha para estar ajudando a fortalecer o canal, para que dessa forma a gente vai estar sempre retribuindo aí com vocês, toda semana trazendo muitas novidades como essa, ok? Ó, deixa eu só alimentar ele aqui então, para vocês verem que está totalmente apagado. Deixa eu pegar aqui a garrinha jacaré que eu tenho aqui de teste, ó, uma tomadinha que sai duas garrinhas jacaré dela, conectar aqui nos dois fios aqui de entrada de tensão, esse e esse daqui, ó, deixa eu só separar aqui com um pedacinho de couro aqui, né, para não dar nenhum risco, deixa eu alimentar aqui, ó, você coloca na tensão, ó, não faz nada, não chia o motor, não faz nada, ó, totalmente apagado. Deixa eu retirar aqui e vamos lá para a desmontagem dele aí, passo a passo, para estar contribuindo aí com vocês, ok? Deixa eu retirar primeiramente a hélice dele aqui, para ele ficar mais pequeno para a gente trabalhar. Rosca ao contrário, ok? Para tirar essa porca de plástico aqui, ó, você retira ela apertando, ó, no sentido horário, ok? Depois de retirada, ó, a hélice dele é só encaixada. Ó, retirar essa porca de plástico aqui, ó, para a gente retirar essa grade enorme dele aqui, que daí ele já fica pequenininho aqui para a gente trabalhar. Ó, sentido anti-horário, tá? Aqui é rosca normal. Depois de retirada aqui, ó, essa grade dele é só encaixada. Beleza? Beleza, ó. Então, depois de retirada a grade, prosseguir aqui, ó, vou retirar esse pino dele aqui, tá? Que é da caixinha de oscilação. Tem uns modelos que tem um parafuso aqui, mas esse daqui não tem, ó, aí lá para vocês verem, ele é encaixado. Ó, você tem que... Daqui você consegue ver a gretinha dele ali, ó, tá vendo? Você abre ali com uma chavinha, ó, e força para cima que ele solta, ok? Olha lá, tá vendo? É só encaixada. Aqui eu já retirei. Ó, vou retirar aqui, esse prensador aqui de cabo, ó, coloca uma chave aqui, ó, faz uma alavanca, senão você não consegue puxar essa parte aqui para trás, tá? Que esse fio ali na parte de dentro ali, ele é bem justo. Faz uma alavanca aqui, ó, que você consegue puxar. Beleza, ó. Ó, retirei aqui. Aqui não tem problema, tá? Ele quebrou aqui, mas não tem essa travinha aqui, é só para não estar perdendo mesmo as duas partes. Depois ele é só encaixado aqui, ó, tá vendo? Ele é dessa forma. Não tem problema que ele se separou aqui, ó. A gente colocando ali, ó, dessa forma, imprensou ele ali, ó, não solta mais. Beleza? Depois aqui já fica fácil, ó, retirou, é... Depois aqui, ó, só retirar essas travas, ó. Deixa eu retirar essa. Ó, essa daqui, ó, você puxa para cima aqui, ó, puxa aqui, ó, e aperta, ó. Aí você já vai liberando, ó. Tem mais duas aqui embaixo, ó. Puxou, apertou, só tem mais essa daqui, ó. Beleza, ó. Aqui eu já posso retirar. Aqui a gente já está com acesso ao motorzinho dele, ó. 127 volts, tá? É um ventilador de 100... Da potência dele, 147 watts, ok? Ó. Então, aqui, como eu falei para vocês, é um ventilador, ó. Deixa eu alimentar ele aqui, só para vocês verem. Aquela hora ele estava grande ali, às vezes não deu para vocês acompanhar. Vou colocar uma fita aqui, ó. Colocar uma fita aqui, ó. Estou com ele aqui na mão, com ele mais perto aqui de vocês, para ver se vocês verem que realmente ele não zune, não faz nada, ó. Colocando mais pertinho aqui da câmera, ó. Alimentei aqui. Deixa eu só separar aqui, né? Para não correr o risco de dar um curto. Logicamente que eu tenho a minha proteção aqui, o disjuntorzinho aqui no meu painel, ok? Se qualquer curtinho que dá, por algum descuido aí, que pode, é por isso que é bom a gente ter a proteção. Se por algum descuido, dá um pequeno curto aí, que pode acontecer da gente ter algum descuido, né? O disjuntor cai na hora, beleza? Então, é muito importante, porque se você liga na rede direto, se dá um curto ali, é perigoso se você não tiver nenhum disjuntor. Ó, então, alimentei ele aqui, ó. Vou colocar na tomada, ó. Olha para vocês verem, ó. Nada, ó. Nem um sinal, ó. Não vibra e não faz nada, ó. Pode ver que ele não está travado, ó. Tá levinho de tudo, ó. Para vocês verem. Ó. Ó, então, como eu mencionei para vocês, quando você pega um ventilador, numa situação dessa, qual que é a primeira coisa que vocês, que vem na cabeça, que pode ser o defeito? O fusível. Ó, esse daqui, é aquele modelinho de fusível que se rompe. Olha ele aqui para vocês verem. Tem, a maioria desses ventiladores de parede, é aquele protetor térmico, aquele que não se rompe, que ele apenas abre o contato quando o ventilador atinge a temperatura que ele suporta ali, tá? Que é na faixa dos 130 graus. E quando ele, e o ventilador, a bobina esfriar, ele fecha o contato ali, se o interruptor estiver ligado, o ventilador volta a funcionar sozinho, tá? Por isso que alguns clientes aí relatam, tipo, que o ventilador dele está desligando sozinho e daqui a pouco volta a funcionar sozinho novamente, é por causa desses protetor térmico. Eu, particularmente, prefiro aqueles lá do que esses modelinhos. Esses modelinhos aqui, galera, eles são danados para queimar à toa mesmo, eles são danados para se romper à toa, ok? É, nem sempre é porque o ventilador está travado, é porque a hélice travou ali, é porque a bucha não está deixando girar, né, que faz a bobina esquentar. Às vezes, um pequeno pico de tensão aí na rede, ou por eles que serem ruinzinhos mesmo, eles acabam queimando, é, sem atingir a temperatura ali que eles suportam, ok? Então, sinceramente, esses daqui, eu não gosto. Então, como eu falei para vocês, sem a gente estar mexendo nesse fechamento de fio aqui, ó, que ele é rebobinado com uma fiação aqui de alumínio, e o risco é grande se você desmontar um motor desse daqui, fuçar no fechamento ali para ver se o fusível está queimado ou não, para querer trocar um fusível, o risco é grande, dá para fazer sim, ok? Eu já tenho até um vídeo onde eu ensinei a fazer dessa forma, desmontando ali a bobina, mas o risco é grande, ok? Então, é melhor fazer dessa forma. Ó, então, primeiro, para fazer o teste aqui, para ver se o fusível está queimado ou não, eu faço da seguinte forma, eu vou retirar o capacitor dele, deixa eu retirar aqui, ó, beleza, retirei aqui o parafuso do capacitor, e aqui, eu vou retirar o capacitor fora, ok? Vou cortar ele aqui, ó, aqui eu já vou, já vou desencapar um pedaço aqui, que depois a gente tem que voltar tudo no lugar novamente, isso daqui é só para testar, tá? Porque se a gente testar com o capacitor, não tem como você fazer um teste correto, ok? Para ter certeza. Deixa eu também desencapar aqui um pedaço, beleza, outro pedaço aqui, ó, ok, ok, ó, aqui para vocês entenderem, um desses fios aqui que vem da rede, ele é feito uma ponte com o fusível ali, e depois já sai no capacitor aonde alimenta os dois fios ali que entram para a bobina, ok? Então, um desses fios aqui que vem da rede, se o fusível tiver ok, ele deve apitar no multímetro, ele deve dar continuidade sem nenhuma resistência, porque é dessa forma que funciona. Deixa eu pegar um papel aqui, só para eu mostrar aqui para vocês como que funciona esse esquema do fusível aqui na entrada. deixa eu mostrar aqui para vocês acompanhá-lo. Ó, é assim, um desses fios aqui que vem da rede, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ele vem, né, daqui a pouco eu vou ensinar vocês a saber qual que é o fio. Ó, ele vem, aqui ele passa pelo fusível, ó, suponhamos que aqui seja o fusível, né, colocar um F aqui de fusível, e aqui é um dos fios da rede. Ó, passou pelo fusível aqui, aqui ele vai sair aqui em um dos fios aqui do capacitor, daqui a pouco vou também ensinar vocês a descobrir qual que é o fio do capacitor, tá vendo? Veio o fio da rede, aqui está o fusível, ele sai em um dos fios do capacitor aqui, ó, aqui pegou um dos fios do capacitor, aqui é o capacitor, ok? Um dos fios do capacitor. E aqui, suponhamos que aqui, ó, já seja a bobina aqui de entrada, ok? Aqui está a nossa bobina aqui, ó, então, veio o fio da rede, ele passa pelo fusível e já faz uma ponte com o fusível capacitor e os dois fios aqui, ó, os dois filamentos de fio que já alimenta aqui a entrada da bobina, ok? Então, está aqui. Por isso que se esse fusível aqui, ó, se ele se romper, o ventilador não vai dar nem um sinal de vida, porque não vai chegar a tensão aqui na entrada da bobina, ok? Então, para a gente fazer o teste, se esse fusível está ruim, o que a gente tem que fazer? Você vai pegar um dos fios aqui da entrada da bobina fazer o teste com os dois? Um dos fios, ele tem que apitar com também um dos fios do capacitor, ok? Tem que apitar. Se apitar sem continuidade ali, sem nenhuma resistência, é porque o fusível está ok. Agora, se ele não dá nada, ele não pode dar nem um sinal, não pode acusar nada ali no multímetro, é porque o fusível está queimado. o fio que acusar alguma coisa ali, o fio de entrada da rede que acusar alguma coisa com os fios do capacitor, é o fio que não é o que passa aqui pelo fusível, ok? Então, o teste é esse. Daqui a pouco a gente usa também esse esqueminha simples aqui que eu fiz para você para ver como a gente faz a ligação aqui do fusível nele, ou a ligação direta aqui também para estar fazendo o teste sem precisar estar mexendo aqui no fechamento. Então, deixa eu pegar o multímetro aqui e colocar aqui no teste de continuidade aqui, né? Ó, aqui é o o BIP. Ó, então primeiro eu vou pegar aqui, ó, vamos pegar esse fio vermelho aqui, tá? Que é um dos fios que vem aqui da rede. Ó, vamos testar lá nos dois fios que saem para o capacitor. Vamos pegar nesse, olha lá, acusou alguma coisa e vamos pegar aqui no outro. Ó, também acusou uma resistência lá, ok? Vou pegar agora o fio preto aqui, ó, peguei esse, vamos ver aqui, nada, ó, nem um sinal, ó, pegar aqui no outro. Ó, nada também, ó, não acusou nada. nada. Então, com esse teste aqui, você já tem certeza que o fusível dele está queimado, porque se o fusível dele tivesse intacto ali, nesse fio aqui preto, que não está acusando nada, nenhuma resistência, o multímetro iria apitar, sem nenhuma resistência. O multímetro ia fazer isso, ó, ó, deveria fazer isso se o fusível não tivesse queimado, então você pega esse fio preto aqui, ó, e nada, ó, o fio vermelho, ó, já acusa aqui alguma coisa. Então, com esse teste, a gente já sabe aqui que o fio linha aqui, também pode ser conhecido como fio comum, é o fio preto, é esse daqui, então, que passa pelo fusível, ok? Então, já descobrimos aqui que é esse fio preto aqui, que é o fio linha, que é aquele que passa pelo fusível e faz uma ponte com o fio do capacitor ali e já alimenta a entrada da bobina ali, ok? Agora, vamos ver aqui como que a gente faz uma ligação direta aqui para fazer o teste, ok? Ó, para fazer uma ligação direta aqui, ó, é bem simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, está aqui, ó, já vimos que o fio preto não acusou nada ali com nenhum dos fios do capacitor. Então, é ele o fio que passa aqui pelo fusível. Suponhamos que esse daqui seja, então, o fio preto. Ó, esse fio preto aqui, ó, que vai vir aqui na entrada da bobina, ó, você pode cortar ele aqui, ó. Ó, eu vou cortar ele porque para a gente não precisar da forma que eu estou fazendo aqui, gente, para a gente não precisar mexer aqui no fechamento de fio, ok? Então, eu posso cortar ele aqui, ó, na entrada da bobina. Corta com jeitinho aqui, ó, o fio preto, tá vendo? Beleza, ó, cortei ele. Ó, ali não sobrou pontinha de fio nenhuma, tá? Tá tudo isoladinho, não vai atrapalhar em nada, pode deixar aqui do jeitinho que tá, tá? Esse fusível aqui, ele tá no lugar aqui, mas ele ficou aqui inútil, ele não vai tá valendo mais nada aqui, ok? Então, o fio preto que passa por ele aqui, a gente já cortou. Então, agora, a gente vai alimentar a bobina aqui, com esse mesmo fio preto aqui, ó, que é o fio que vem aqui da rede, a gente vai levar, vai fazer a tensão chegar aqui na entrada aqui da bobina por um dos fios do capacitor. É aonde a gente vai fazer o teste aqui e ver qual que é o fio do capacitor, ok? Porque se você ligar ali um fio errado do capacitor, o ventilador vai girar no sentido anti-horário. Aí, quando você ligar no fio certo, ele ligar no sentido horário, você já sabe qual que é o fio certo do capacitor que você pode utilizar, fazendo a ligação direta aqui, beleza? Pra tá testando. Depois a gente vai tá colocando, adaptando o fusível aqui no lugar. Então, cortei o fio preto aqui, ó, deixa eu só desencapar aqui um pouquinho pra gente ter um pouquinho de espaço aqui pra trabalhar com ele. Vou cortei aqui no fio vermelho, depois eu encapo aqui, não chego a cortar ele fora, não. vou desencapar aqui um pedacinho dele aqui, ó, beleza? aqui então tá o capacitor. Primeiro eu vou pegar esse fio aqui do capacitor, vamos fazer o teste com esse pra ver se ele vai girar no sentido certo, tá? Se a gente vê que é esse aqui, a gente já sabe que tá o fio correto. Pra vocês aí não se perder, liguei ele aqui, ó, e um dos fios do capacitor. ó, o capacitor ele não tem polaridade, tá? O que manda é os fios aqui que saem aqui da bobina, ok? Esses dois aqui do capacitor. Então eu posso ligar o capacitor assim, ou eu posso ligar assim, tanto faz, ok? Não tem como você ligar o capacitor errado. Vamos colocar aqui, ó, um dos fios dele aqui, beleza? E o outro normal ali, ok, aqui ele já tá ligado então direto aqui, deixa eu travar aqui, aqui ele já tá ligado direto aqui pra gente testar. Olha lá pra vocês ver o jeito que ficou. Ó, só pra vocês entenderem, então eu tô pegando esse fio aqui do capacitor, não tem certeza ainda se é esse, tá? Se girar no sentido horário ali, normal, é porque a gente pegou o fio certo, mas depois também vou fazer no outro só pra vocês verem, se pegar o fio errado vocês não vai queimar, ele apenas vai girar no sentido anti-horário. Então por esse fio do capacitor aqui, eu vou tá fazendo a tensão chegar aqui na bobina, porque esse fusível queimou, esse fusível aqui tá inútil, esse fusível vai ficar lá no lugarzinho dele, mas não vai valer nada, porque esse fusível ele queimou, ele tá aberto, ok? Ó, agora então vou alimentar pra gente ver aqui então o comportamento aqui do motor, olha lá pra vocês verem, ó, tá girando, mas deu pra perceber ali que essa bucha dele provavelmente tá ruim, ok? Só pelo barulho ali, vamos ver se ele tá girando no sentido horário normal. tá vendo o barulho? Ó, ele tá girando pra esse lá, não, ele tá girando no sentido errado aqui, ó, ó, vamos ver aqui de novo, ele tá anti-horário, então a gente pegou o fio errado, vamos lá de novo, ó, ó, deixa eu colocar aqui mais perto pra vocês acompanhar, olha lá, vou colocar, ó, ele tá no sentido anti-horário, ó, 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 então vou mudar aqui a sequência, vamos lá então, ó, pra mudar aqui, ó, como que a gente vai fazer? Sempre quando mexe com o capacitor, sempre descarrega, tá? Porque acontece dele carregar e dá um pequeno choque aí, ó, só fechar com uma chave aí o contato dos dois, se ele tiver carregado vai dar um pequeno estado, pronto, você pode trabalhar com ele de boa. Então, você viu que a gente pegou, então, é, esse fio aqui, que é o fio preto que a gente viu aqui, que é o fio que passa pelo capacitor, a gente conectou nesse fio aqui que sai da bobina que vem pra esse fio aqui do capacitor. Então, não é ele. Nós colocamos nele, você viu que o ventilador girou no sentido anti-horário. Então, o fio correto é esse fio aqui, ó. Então, você só vai retirar esse fio aqui, ó, que é o fio que vem da rede. Vamos retirar só ele aqui, ó. Aqui pode ficar igual aqui, ó, do jeito que tá esse daqui do capacitor, né? então, esse daqui, ó, vai ter que vir pra cá junto com esse daqui. Aí ele vai girar no sentido normal, tá? Dessa forma aqui, eu tô fazendo a ligação direta pra gente testar. Coloquei lá, ó. Beleza, aqui, vamos aqui agora fazer o teste e vocês vão ver que agora ele vai girar no sentido horário, que é o sentido normal dele. nisso a gente já descobriu ali qual que é os fios corretos. Coloquei lá, ó. Vamos colocar ele de frente aqui, ó. E aqui vou alimentar ele. Deixa eu ver se não tá encostando no outro aqui, né? Vai dar um curto. Perfeito, ó. Ó pra vocês, ó, girando no sentido normal, ó. Olha lá. Ó. Olha lá. Sentido horário, ó. Perfeito. Então, dessa forma aqui, tá feito a ligação direta. A gente já descobriu aqui, então, deixa eu já marcar aqui, ó, que o fio correto que é feito a ligação é esse daqui do capacitor, ó. Só vou fazer uma marcaçãozinha aqui pra gente não confundir depois, ok? Ó, o correto é quando você achar o fio aí, que são os fios corretos aí, fazer a ligação direta, é você deixar o ventilador funcionar aí, pelo menos aí, de 10 a 15 minutos. Porque se o fusivo dele queimou, você não sabe o porquê o fusivo queimou. E você deixando ele funcionar de 10 a 15 minutos, você vai conseguir ver se a bobina não vai esquentar demais, porque pode acontecer muito da bobina entrar em curto. Aí, ela vai trabalhar em curto rapidamente, com coisa de 10 minutos, o motor vai sapecar. Ele esquenta demais mesmo, aí não adianta você colocar outro fusivo no lugar, ok? Então, não é recomendado pra segurança de vocês, vocês deixar ligado direto assim, tá? Que fica sem segurança nenhuma. Jamais você vai dormir tranquilo com o ventilador ligado direto lá em cima de uma cadeira, é perigoso, né? Então, ligação direta mesmo, só pra fazer o teste, tá? O correto é colocar um fusivo no lugar. Esse daqui, eu não vou nem precisar deixar ele funcionando um tempo aqui, porque eu já verifiquei aqui só pelo barulho, o que fez ele queimar esse fusivo foi o fato dele, às vezes, ficar travando ou rodando aqui forçado pelo fato da bucha dele tá ruim. Olha lá pra vocês ver, ó, ó, ó o jogo que ele tá aqui. Então, esse daqui, eu vou ter que abrir ele pra ver se vai, se o eixo aqui vai dar pra aproveitar e se só trocar a bucha aqui vai resolver. Quer ver? Deixa eu só ligar ele aqui pra vocês verem. Tem hora que ele trava. ele trava e ele fica duro. Esse é o sintoma quando você pega um ventilador com a bucha ruim, tá galera? O que que você vai fazer? Você alimenta ele, você vai ver que vai travar aqui. Aí, quando você tira a tomada, fica molinho de novo. Colocou a tomada, fica tum, você tenta rodar, não vai, fica travado. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele ficar desse jeito aqui, só pra mostrar pra vocês. Pra quem ainda não tá muito familiarizada e vai saber diferenciar quando é um defeito de bucha ou não. Vai lá, vou alimentar ele aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue, olha lá, ó, tá vendo? Travou, ó, trave, fica tum, ó, ó, se eu vim aqui, duro, ó, 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 duro, totalmente duro. Aí, se eu tirar a tomada, vou tirar, ó, amoleceu, tá vendo? Vamos ver se eu consigo fazer ele travar de novo, só pra ver pra vocês. Vamos lá, calma lá. Olha lá, travou de novo. É isso que faz o fusível queimar, ó, fica tum, e a bobina vai esquentando, vai esquentando. Por exemplo, se ele não tiver com a proteção térmica ali, ou o fusível ali, corre o risco aí da bobina queimar, queimar inteiro, você não recupera a bobina, ok? Então, é muito importante a proteção, ó, duro, ó, ó, não vai, ó, se eu tirar a tomada, ó, moleceu, ok? Então, sintoma, então, de bucha ruim, é isso daqui, beleza? Acontece isso por quê? Porque, por causa da bucha gastar ali, ela permite dar essa folga aqui pra lateral aqui do eixo, ok? E aí é o que acontece, quando o induzido vai rodar ali, ele encosta ali no estator, aí trava, você não consegue por causa do campo que forma ali, você não consegue rodar. Então, uma folga pra frente e pra trás aqui é absolutamente normal, tá? Praticamente em todos os ventiladores, só não pode ter essa folga aqui pra lateral, beleza? Então, galera, nesse daqui, eu vou mostrar então pra vocês aqui como que eu faço a adaptação aqui do fusível, ok? Igual eu comentei com vocês lá no início, a troca da bucha aqui eu não vou tá mostrando pra vocês porque eu já tenho vídeo aí onde eu ensino a trocar essas buchas, tá? Se você precisar, se você pegar o teu e tiver nessa situação aqui também que o fusível queimou por causa da folga que deu no eixo aqui e precisar trocar a bucha e não saber, vai na descrição desse vídeo aqui que eu vou tá deixando o link do vídeo onde eu ensino a fazer a troca da bucha aí de forma bem simples. Beleza? Então, esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês aí pra ficar completo como que vocês fazem a adaptação do fusível. Deixa eu retirar aqui novamente, né? Deixa eu... Ver se não carregou aqui, se não leva um choquinho. Não. O ponto poderia também tá encostando aqui, tá? Descarregaria também o capacitor. Então, vamos lá. Vamos ver de que forma que a gente faz a adaptação do fusível aqui. Vou fazer a adaptação aqui e depois eu tiro porque primeiramente eu vou ter que tá trocando a bucha desse daqui pra ele ficar beleza pro cliente, tá? Se eu deixar dessa forma aqui é colocar outro fusível aqui e queimar na hora. Queimar em poucos minutos quer dizer. Ó, pra colocar o fusível igual eu falei pra vocês, ó, eu gosto desses modelinhos aqui de fusível. Ó, eu sempre gosto de usar ele. Esse daqui é aquele modelo que eu falei pra vocês que ele não se rompe de uma vez. ele apenas abre o contato quando o ventilador atinge a temperatura. Ó, esse modelo de ventilador ele vai um fusível aí na faixa de 130 a 140 graus. Eu gosto de usar desses daqui, compro bastante deles, eu compro no valor de 115 graus porque eu não coloco ele direto na bobina. Eu coloco aqui, ó, pra ficar mais fácil eu coloco ele aqui na carcaça do ventilador porque a carcaça do ventilador ela não esquenta tanto igual a bobina, mas ela esquenta o suficiente pra chegar essa temperatura aqui pra abrir esse fusível aqui, ok? Dá pra ver aqui um pouquinho que eu liguei ele, pelo fato de ele estar travado ali, porque a bucha ruim a carcaça já começou a esquentar, ó, praticamente quase igual a bobina, olhando aqui, ó. Então, esse fusível pra adaptar ele aqui, ó, é simples, ó, eu vou adaptar ele e colocar ele aqui, só vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra vocês não ficar com nenhuma dúvida. Tá aqui, ó, então, desencapei. Vamos lá, então, vamos fazer da mesma forma que tá aqui, ó, apenas nós vai fazer com o fio do capacitor. Tá vendo, esse fio aqui que vai usar, esse fio aqui do capacitor pra fazer a tensão chegar na bobina, é esse fio aqui que vai tá fazendo a ponte com esse fusível, ok? Então, esse fusível, ele tem que ser conectado aqui, ó, tá vendo? fica a mesma coisa desse esquema aqui, ó. Então, vamos lá, vou colocar ele aqui, ó, pra vocês verem como que é simples, ó, e aqui, ó. Beleza? Aí, o fio do capacitor, aqui, mesma coisa, ó, ó, aí vou colocar aqui, nesse daqui, tá aqui, é os dois do motor aqui que sai do capacitor, eu coloco o capacitor aqui e aqui. Tanto faz, igual eu falei pra vocês, posso conectar o capacitor assim, ou posso conectar o capacitor assim, não tem polaridade, ok? Então, vou colocar aqui, deixa eu pegar uma presilinha aqui pra eu já isolar aqui. Deixa eu colocar aqui, junta. Uma maiorzinha aqui. beleza? Beleza? Aqui é a marcaçãozinha que eu fiz pra saber qual que é o fio do capacitor correto, né? E o outro fio aqui do capacitor nessa saída aqui do motor, ok? Da mesma forma que tava. Vamos colocar aqui, também vou isolar aqui, ó, e vou isolar aqui também. Aqui é onde é o fio da entrada aqui, ok? Beleza, dessa forma aqui então tá feita a ponte, ok? Aí, esse, esse fusível térmico aqui, ó, ele vai ser preso aqui, ó. Sempre é bom colocar uma capinha, tá? Se você não tiver uma capinha de proteção, coloca uma fitinha isolante nele, ó, só pra proteger, ok? Vamos lá, colocar ele aqui, ó, vou colocar uma capinha aqui, deixa eu cortar ela, eu sempre gosto também de tá colocando pra isolar ele, né? Pra não ter contato diretão aqui com a carcaça, ó, e ele vem aqui, ó, ó, deixa eu só passar uma abraçadeirinha aqui, vou colocar só uma aqui, tá? Só pra vocês acompanhar, porque aqui depois eu vou ter que desmontar ele pra tá trocando essa abençoada bruxa aqui. Lá, deixa eu aprender, aqui ele vai fazer a função dele, tá? Pode ter certeza. Se a bobina superaquecer ali, ele vai se romper. tá vendo? Aqui ele tá na carcaça, a carcaça, ela aquece bastante mesmo, ok? Mas sempre quando for pôr esse fusível, sempre põe um pouco menos do que o fusível que vai dentro da bobina, igual eu falei pra vocês, beleza? Coloquei aqui, ó, só ligar ele pra fazer um teste, aqui já tá feito a adaptação com o fusível, como eu falei pra vocês, sem você correr o risco de tá mexendo aqui nesse fechamento de fio, beleza? Vamos alimentar ele aqui de novo, só pra vocês verem que a ligação tá tá perfeita. Vou riscar aqui no papel aqui rapidinho só pra vocês verem o jeito que ficou essa ligação aqui, tá? Porque pode ser que pode ser que alguma pessoa não entendeu. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Tá, lavou. Lavou, alimentar ele, ó. Beleza, ó. Cabucha, horrível, né? Ó, ó o barulhão. Mas colocar a buchinha nova ali fica zero, tá, galera? Torcer pro eixinho ali não tiver ranhura funda. Às vezes é normal quando a bucha fica meia ruim assim e fica com um pouquinho de... permite o eixo dar um pouquinho de folga. Você desmontar ali tem uns pequenos risquinhos no eixo, tá? Na maioria das vezes com uma lixa fininha ali você consegue recuperar fica beleza o eixo. Agora se você desmontar o eixo e tiver aquelas ranhuras fundas, aí não tem jeito. Aí você tem que trocar mesmo, tá? Aí não tem como. Ó, então tá. Aí vocês viram como que é simples fazer essa ligação aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês da forma que eu fiz aqui no papel. Ó, então dessa forma aqui que eu mostrei pra vocês é o jeito que é ligado o ventilador, ó. Ó, um dos fios da rede que vem ali que a gente chama de fio linha passou pelo fusível aqui passou pelo fusível ele já entra aqui na bobina aqui já fazendo a ponte aqui junto com um dos fios do capacitor. então daí aqui a gente fez dessa forma. Ó, aqui tá, por exemplo aqui a bobina ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó ó, por exemplo aqui, suponhamos que aqui seja a bobina, né? Aqui tá o o capacitor com um dos fios dele aqui que eu vou pegar igual eu mostrei aqui pra vocês, ó um dos fios do capacitor já é conectado ali junto com os dois fios aqui os dois filamentos aqui que já entra aqui na bobina ó, vamos supor que aqui seja ó, os dois fiozinhos que entram na bobina então, pra gente não abrir a bobina a gente usou esse fio do capacitor aqui, ó o fio que veio aqui da rede aqui, então ó, aqui é o fio da rede a gente conectou aqui que foi o que a gente fez aqui, ó esse fio aqui então, ele tá fazendo a tensão chegar na entrada da bobina ok? então, ficou esse fusível aqui, ficou no lugar quietinho não vai atrapalhar nem nada, tá? pra não correr o risco da gente tirar ele esses fiozinhos de alumínio aí, tudo podre quebrar, tudo eles aí pronto perdeu a bobina então, ele vai ficar no lugarzinho dele lá quietinho esse fio aqui a gente cortou cortou e estamos usando ele aqui, ó aqui, nesse fio direto do capacitor pra esse fio do capacitor trazer a tensão aqui pra bobina ok? aqui eu não vou nem montar porque aqui não tem segredo só colocar a capinha aqui de trás, ó não tem segredo nenhum depois colocar o pino aqui na parte de cima não vou tá montando eu sempre gosto de fazer meu vídeo completo mas isso daqui eu não vou tá montando porque eu vou ter que resolver isso daqui ok? que é a troca da bucha dele aqui beleza? então, fica mais essa dica aí pra vocês só lembrando se você ainda não é inscrito aí no nosso canal clica no botãozinho logo abaixo se inscreva ativa o sino de notificações logo do lado e deixa marcada aí a opção todos pra você não tá perdendo nenhuma novidade aqui do canal e muito obrigado mesmo pra você que deixou o seu gostei o seu joinha aí, beleza? JM Soluções a sua melhor opção um abraço e até o próximo vídeo meus amigos e aí e aí